Amaz Irrigações está à frente do mercado como referência de tecnologia, conhecimento e atua com as marcas mais conceituadas no ramo de irrigação. Amaz Irrigação passou por diversas mudanças desde 1955. Uma delas foi a passagem de gerações da família à frente dos negócios. O Caio, que é neto do fundador, se especializou em irrigação e coloca em prática os serviços que sua empresa oferece. Começou em 1955 com o voo, ele fazia toda a parte de eletrificação rural. E a partir daí ele foi vendo a necessidade não só da região como da agricultura para que tornasse a irrigação um pouco mais eficiente. Com isso foi chegando a parte de bombas elétricas, que foi crescendo e chegamos até hoje na parte de automação que está a irrigação muito evoluída. Mas não é só em plantações como essa de laranja que a Amaz Atua, mas também em campos esportivos como futebol e golfe, irrigação por gotejamento, automatizadas e fertirrigação para café e irrigação em cultivos protegidos. Nós estamos vivendo um momento, desde abril mais ou menos, março, abril, de pouca chuva no estado todo. A diferença de quem tem irrigação para quem não tem é enorme. Atuando com as mais conceituadas marcas no ramo de irrigação, a Amaz oferece a todos os seus clientes um corpo técnico capacitado e especializado para a execução de seu projeto, desde o levantamento da área até a manutenção. É um conjunto de coisas, certo? Desde a irrigação, adubação que é feito, nós temos também um sistema de controle fitossanitário. E esse tipo de procedimento é tão importante que acaba impactando diretamente no produto final, influenciando na qualidade e sanidade das plantas, e que dispõe também da tecnologia para terem controle de todo o trabalho. Temos uma sanidade onde você vê vigor, você vê a parte de frutos, a floração, que elas estão vindo com aquela sanidade, aquela saúde, diferente de você pegar uns talhões que não tem esse sistema. E eles continuam atuando, pensando justamente na necessidade dos atuais consumidores e projetando os novos clientes. No caso de hoje, que está vindo já a florada, quem tem irrigação hoje, tem a certeza, ou praticamente a certeza, de que vai ter uma safra boa no ano que vem, o que não acontece com quem não tem irrigação. A história da Amaz é uma história muito forte, né? Eu acho que na região nossa o voo é muito conhecido, é uma responsabilidade muito grande a gente carregar isso. Tem que acordar todo dia com vontade mesmo, porque não pode deixar o negócio cair não. Tchau, tchau.